As vítimas de catástrofes, juntos, a Fundação e os Leões estão ajudando comunidades vítimas de catástrofes naturais, suprindo necessidades envelhadas como alimentos, água, roupas e medicamentos e auxiliando no processo de reconstrução a longo prazo. Creio que vocês têm conhecimento que isso aconteceu com a tragédia do Catarina, com agora no Japão, com o Taiti, e tantas outras catástrofes no mundo inteiro, onde a nossa fundação, onde os Leões, onde cada um de nós estava presente dando, contribuindo e sendo solidário à desgraça de muitas pessoas naquele momento.